Olá, o valor médio dos benefícios pagos pela Previdência Social em 2012 foi 22,2% maior que a média paga de janeiro a julho de 2005. Em julho deste ano, a Previdência Social pagou mais de R$ 29,5 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais. Mas qual foi o ganho real no valor do benefício do INSS nos últimos anos? O que explica esse aumento e quais as vantagens para os contribuintes? Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Leonardo Rolim, secretário de Políticas de Previdência Social. Olá, secretário. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Secretário, como é que vocês chegaram a este resultado de aumento de benefício? Olha, esse é um acompanhamento que a gente faz mensalmente e fazemos sempre essa comparação para ver a evolução dos benefícios. Certo. E o governo considera esse aumento um aumento ruim, um aumento médio, um aumento bom? Olha, é um aumento muito bom, um aumento substancial. Isso implica que o aposentado está ganhando mais hoje do que ganhava no passado. E isso é reflexo em grande parte da política de aumento real do salário mínimo, que foi implementado no governo Lula e mantido no governo Dilma. E também, em parte, em função do aumento da formalidade do emprego e do aumento médio do salário dos trabalhadores. Então, significa que se a gente fizer uma avaliação, por exemplo, dos últimos sete anos, a gente vai ver que houve um ganho real nos benefícios do INSS? Exatamente. Um ganho real substancial, num período de sete anos, um aumento de mais de 20%. É um aumento substancial. Isso implica que o aposentado tem mais dinheiro para ele cumprir com as suas despesas. Isso é importante, secretário. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o que representa esse ganho na vida do aposentado. Olha, isso é muito relevante não só para o aposentado, mas para a economia do país como um todo, principalmente das pequenas cidades no interior, onde a renda da Previdência é maior, por exemplo, do que o fundo de participação dos municípios. Nesses municípios menores, a Previdência é um indutor de empregos, do comércio. E quanto mais o aposentado ganha, mais ele gasta na própria região. Isso pode ter reflexo, inclusive, na economia dos municípios? Para muitos municípios, é o motor principal da economia. Agora, secretário, como é que é feito esse cálculo de perdas e ganhos? Qual é o índice que é considerado? Vocês consideram, por exemplo, a inflação? Nós utilizamos o INPC. Isso está previsto na nossa lei. O INPC é o indicador utilizado para corrigir. Sempre comparamos corrigindo com a inflação. O objetivo é verificar o ganho real, não apenas o ganho nominal da moeda. Mas esse número que você citou há pouco é referente ao ganho real, já descontado a inflação. Certo. Secretário, vamos fazer agora um pouco de exercício de futurologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas. Há uma expectativa de ganhos dos aposentados nos próximos anos? Sim, porque, como eu falei, são três pontos principais que levam a esse aumento da renda de aposentadoria do trabalhador. Primeiro, o aumento do salário mínimo. Nós temos uma política de aumento do salário mínimo indexada ao PIB, ou seja, o salário mínimo, todo ano, ele vai ter a inflação, o INPC, mais o crescimento do PIB. Isso está garantido pelo menos até 2015. Então, com certeza, o salário mínimo vai continuar tendo aumento real nos próximos anos e isso tem um impacto muito grande na Previdência. Mas não pode ser um impacto negativo nas contas da Previdência Social? Sim, isso implica em aumento de despesa para a Previdência, mas implica em aumento de renda para o aposentado, em mais recursos, movimentando a economia. Agora, secretário, por que o valor do benefício do aposentado sempre começa de um jeito e depois vai diminuindo ao longo do tempo? Olha, essa é uma avaliação que as pessoas fazem quando comparam com o salário mínimo. Então, comparando com o salário mínimo, algumas pessoas dizem, olha, quando eu me aposentei eu ganhava cinco salários, hoje só ganho três. Isso porque o salário mínimo teve um aumento real substancial nos últimos anos. Antigamente, o salário mínimo valia muito pouco, não se comprava muita coisa com o salário mínimo. Alguns anos atrás, o salário mínimo mal dava uma cesta básica. Menos de R$ 100,00 há poucos anos. O salário mínimo antigamente não chegava nem perto de R$ 100,00. É só lembrar que uma grande bandeira que se teve no movimento sindical foi que o salário mínimo se chegasse a R$ 100,00. Hoje está acima de R$ 300,00. Então, comparar com o salário mínimo não é comparação adequada, porque o salário mínimo naquela época não comprava nem metade do que compra hoje. Então, o importante é ver o que você fazia com o seu salário. Quando você se aposentou e o que faz hoje com a aposentadoria? A gente garante que, na verdade, as pessoas hoje recebem um valor maior do que o que recebiam na época. Comparando com o INPC, houve aumento real para todos. Não apenas para quem ganha salário mínimo, mas também para quem ganha acima do salário mínimo. Até porque, secretário, nessa idade, as pessoas precisam, acabam tendo um gasto maior com remédio, precisam de uma atenção especial. Exatamente. E aí, um outro problema, além dessa questão de comparar com o salário mínimo, que é uma comparação inadequada, é o chamado fator previdenciário. Aquelas pessoas que se aposentam por tempo de contribuição, elas, normalmente, têm o seu benefício reduzido em função do fator previdenciário. Dependendo do tempo de contribuição que ela tiver e da idade que ela se aposentar, quanto mais jovem ela se aposentar e com menos tempo de contribuição, maior vai ser a redução do benefício pelo fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, muitas vezes, é o causador de se ter um benefício menor. Agora, essa é a realidade hoje, né, secretário? Essa é a realidade, desde que foi plantado o fator previdenciário, em final de 1998. Existe uma expectativa? Pode vir mudanças aí pela frente na área da previdência social? Olha, há uma discussão importante referente ao fator previdenciário. O nosso ministro Garibaldi, ele tem colocado com frequência que o fator previdenciário, do ponto de vista de política previdenciária, ele não é adequado. Ele é justo, mas ele não é adequado. Por quê? Como você falou, no momento em que o aposentado está mais velho, em que ele não tem mais capacidade de obter uma renda adicional, em que ele vai gastar mais com medicamentos, nesse momento, ele está com um benefício menor, porque lá atrás, quando ele se aposentou jovem, o fator previdenciário fez um corte substancial no benefício dele. Então, o ideal é que o trabalhador se aposente com um benefício equivalente ao que ele ganhava na ativa. Quanto maior o valor da aposentadoria, mais ele vai estar garantido para ter recurso para cobrir suas despesas na velhice. Então, não é interessante, do ponto de vista de política previdenciária, que o aposentado ganhe pouco. Por outro lado, do ponto de vista de despesa pública, não dá para garantir um sistema previdenciário em que as pessoas se aposentam em média aos 53, 54 anos. Ou seja, tem que botar as duas coisas na balança. Exatamente. É o que o ministro fala, é que temos que substituir o fator previdenciário por outra coisa. Não dá para simplesmente acabar o fator previdenciário e as pessoas continuarem se aposentando jovens. Então, precisamos acabar com o fator, sim, para que as pessoas ganhem mais na aposentadoria, mas criar um mecanismo que faça com que as pessoas se aposentem em uma idade um pouco mais elevada. Vai haver um dia em que as contas da Previdência não vão bater. Isso é uma realidade? Isso preocupa? É, isso é uma realidade que preocupa. Uma coisa que eu queria falar de início é, fala-se muito em déficit da Previdência, em rombo da Previdência. Quando se fala em contas da Previdência, a gente tem que separar a Previdência Urbana da Previdência Rural. A Previdência Rural foi definida na nossa Constituição como um modelo semicontributivo. A contribuição é pequena, é quase que simbólica comparado ao valor dos benefícios. Então, já a Previdência Urbana, hoje, ela é superavitária. Hoje, a Previdência Urbana, em 2011, fechou com um superávit de 21 bilhões de reais. Então, não há hoje esse buraco, esse rombo na Previdência. Porém, isso não vai se sustentar para sempre. Como você bem colocou, o Brasil está passando por um processo de grande mudança demográfica. De um lado, a população está tendo expectativa de vida maior, está vivendo mais, o que é muito bom. Por outro lado, a taxa de fecundidade das mulheres reduziu muito. Então, a gente vai ter, no futuro, um número menor de jovens e crianças e um número muito maior de idosos. Hoje, as pessoas acima de 60 anos no Brasil são apenas 10% da população. Em 2050, daqui a menos de 40 anos, vão ser 30% da população. E como é que vai ser, secretário? Então, com tantos idosos, a Previdência vai gastar muito mais. E vai ter que se adequar à situação. E vai ter que se adequar a isso. Esse superávit que a gente tem hoje não vai se sustentar para sempre. Nós precisamos, hoje, preparar a Previdência do futuro, para que, no futuro, a gente tenha uma Previdência tão saudável quanto temos hoje. Agora, secretário, nós estamos falando de benefícios mensais, pagos, de valores, de aumento de valor de benefício. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as outras vantagens dos beneficiários do INSS. Então, a gente está falando aqui sempre de aposentadoria. Mas a Previdência, ela não está presente apenas no momento da aposentadoria. A Previdência, ela visa proteger o trabalhador e sua família em todos os momentos ao longo da sua vida. Então, no momento em que o trabalhador adoeceu, ele tem direito ao auxílio-doença, que é uma coisa importantíssima, principalmente para o trabalhador por conta própria, para o empreendedor individual, o autônomo, aquele que, se não trabalhar, não vai entrar renda em casa, não vai ter como sustentar a sua família. Então, esse trabalhador, infelizmente, é hoje o que tem menor taxa de cobertura, de proteção previdenciária. E é, na nossa visão, o que mais precisa de Previdência. Todos nós precisamos, mas esses mais ainda. É uma garantia para algo que pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. Nós temos também o benefício do salário-maternidade, que é algo importantíssimo também. No momento em que você tem um filho, a mulher precisa ter uma dedicação ao seu filho por um período de tempo. E nesse período, ela não vai poder trabalhar. Ela precisa do salário-maternidade para poder dar atenção ao seu filho e ter a renda. E a gente ainda podia citar uma série de outros... E uma série de outros benefícios que nós podemos ter, precisar a qualquer momento. Pensão por morte. Claro. É algo que pode acontecer com qualquer um e nós precisamos deixar nossa família protegida. Então, a Previdência não é só aposentadoria. Então, muita gente deixa de lado a Previdência quando está jovem e começa a pensar quando chega em uma idade mais elevada. Só que, antes disso, a qualquer momento, a gente pode precisar e, se não tiver coberto, vai ter que depender de ajuda de familiares, de uma poupança e não vai estar protegido. Secretário, muito obrigado pela presença e pela entrevista. Um prazer estar com você. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério da Previdência Social. Para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.